A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Francisca. Bom, esta é a minha casa. E é muito simples. O meu quarto é aqui. Tu vais ficar aqui. Aqui? Uhum. Faz tanto tempo, não? Quando você me encontrar Mas ainda me lembro de algumas coisas. Fazíamos tanta merda. E estás bem aqui, em Belo Horizonte? Estou. Uhum. Já estou aqui quase um ano e... Sei que gosto imenso desta casa. Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Eu posso explorar Quanto tempo é que pensas ficar? Ainda não sei. Porque eu estou um bocado habituada A viver aqui sozinha, então... Eu tenho muitas saudades de Lisboa. Muitas saudades de nada lá. E do mar. Meus olhos ficam vermelhos Três, eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu ainda não comprei Meus óculos escuros Quando você me encontrar Não fale comigo Não olhe pra mim Eu posso explorar Eu faço um bocado Eu tenho muita espéria